E acabou mesmo, porque se houvesse esse ministério, obviamente teria um representante deles aqui com assento. A outra seria a questão do emprego público e sistema de educação nacional. A pergunta que se coloca aqui é o seguinte, será que o que a academia está formando é o que o país realmente precisa? Nós vamos ter um número aqui depois que nós vamos ficar assustador, porque o que nós vamos ter de engenheiro de produção, engenheiro ambiental, no sistema como foi a CREA, vai extrapolar as outras e mais modalidades. Nós vamos ver isso. No Rio de Janeiro se forma atualmente próximo de 8 a 9 mil engenheiros de produção. É um fato a ser pensado. Se forma 3 mil mecânicos, civil 4, 4 e 200, produção é o dobro, algo a se pensar. Bem, então a certificação profissional vai ser uma forma que vai sempre somar, mas jamais sopor, sobrepor ou substituir qualquer outro procedimento. Bem, então inicialmente nós vamos ter uma comissão nacional, só rapidamente, só para ver onde é aquela cinquada, que seria esta aqui, que seria deliberativa, decidiria, onde aqui nós temos envolvidos Estado, sociedade, e as diversas entidades representantes da engenharia, de formação, capacitação, aqui presentes. Ok? Então, o que nós estamos tratando ali, que vamos colocar naquele slide, é esta comissão. Essa comissão, então, vai ter o caráter de coordenar e avaliar o sistema. Então, esse sistema vai ter feedback diretamente. Na verdade, nós vamos ter procedimento, não está aqui presente, mas dentro do processo, vamos estabelecer a famosa TEC PDCA, para ficar avaliando e verificando e sempre aferindo a qualidade do processo. Ok? E respeitando sempre as legislações, e principalmente essa questão aqui importante, a trabalhista e os normativos do nosso sistema. Então, as competências seriam a política nacional, o repertório de qualificações certificadas, assegurada, ampla consulta pública. Poxa, como é que eu vou certificado, com todo respeito, o que é um engenheiro de energia? Como eu vou qualificar esse egresso? Tem que ter alguma forma de ver isso. Quem vai verificar, quem vai aferir isso? Qual foi o objetivo de se formar um profissional com essa capacitação? Opa, desculpa, última forma, volta aqui. Então, tem que ter um repertório bem estruturado. E quem vai trabalhar esse repertório? Vão ser as comissões setoriais. Em cada área da engenharia, nós vamos ter... Isso aqui foi uma cópia do próprio sistema CONF, uma comissão setorial, por exemplo, para civil, um para a área de elétrica, um para a área de mecânica, e por assim vai sendo feito. Porque essas comissões setoriais é que vão ser responsáveis para gerar a avaliação e, consequentemente, validar ou não a entrada profissional no mercado de trabalho através da sua certificação. Então, observa que aqui já vem a importância dessas comissões técnicas. Quem vão ser os elementos que vão formar essas comissões? São pessoas ligadas à área de formação, à área de capacitação, à área de negócios, à área empresarial. São todas as entidades de engenharia. Vão estar aqui presentes. Seja a Academia Nacional de Engenharia, seja a Sociedade Brasileira de Ciência e Progresso, seja os diversos institutos que nós temos aqui na área. Por exemplo, o IBEC pode contribuir muito bem para a área de comissão setorial de gestão e logística. Nós e validade. Perfeito? E como é que vão ser feitas essas consultas públicas? Então, os mecanismos vão ser estabelecidos por essa comissão aqui. Mas, para isso, tem alguém que precisa executar essa coisa. Então, vou precisar de uma... Ah, desculpa, já estava aí passando. Essa aqui é uma proposta que foi até colocada a título e sugestão. Ninguém aqui é dono da verdade. Em que aqui procurou-se ter membros do Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, importantíssimo isso, educação, evidente, do trabalho, um representante de cada conselho aqui, que no caso seria o CNE ou o CNT, e cinco representantes de entidades nacionais e cinco das entidades nacionais de engenharia. Cinco da categoria empresarial, Firjan, Fiesp, outros que estejam presentes, e as diversas entidades nacionais de engenharia, com o próprio clube de engenharia. Perfeito? Vicente, por aí vai. Ok? Então, aqui tem a nossa secretaria. O que é que esse ovo, naquele ovo em grama, vai poder fazer? Perfeito? Observa. Essa aqui vai ter uma parte governamental muito forte também, porque vai envolver vários ministérios, mas ela, olha aqui, todas as comissões técnicas e setoriais vão estar vinculadas, subordinadas a essa estratégia aqui. Vamos ter as entidades acreditadoras sendo avaliadas, acompanhadas do seu trabalho, por essa secretaria aqui. Então, na verdade, eu tenho aqui, vamos dizer, as cabeças pensantes, temos a parte executiva macro, para depois cairmos na parte operacional, propriamente dito. perfeito? Bem, então, essa secretaria vai coordenar essas atividades, acredito que o destaque aqui é maior, e vai verificar essa questão importantíssima, repertório nacional. Por quê? Porque toda hora o conhecimento muda. Conhecimento não para. Conhecimento tem três pilares, ensino, pesquisa e extensão. O ensino é o conhecimento que está aí disponível. Extensão é aplicar esse conhecimento na solução de problemas. E pesquisa novos conhecimentos. Toda hora vão surgir novas. qualificações aí no sistema. Há 50 anos atrás, quem imaginava que nós íamos ter profissionais atuando na utilização, como se conhece hoje, da área de energia solar? Hoje é um must do mercado aqui no Brasil. Biomassa. Daqui a 10, 20 anos, vamos estar pensando em trabalhar em células de hidrogênio. Então, são coisas que a gente tem que começar. Então, é importantíssima essa questão aqui. Porque é esse, através dessa secretaria aqui, que nós vamos gerar o arcabouço, o arco de conhecimento a ser trabalhado e verificado. aos regressos das instituições de ensino e aos profissionais que, através de cursos de extensão, conforme a resolução já prevê, ou mestrado e doutorado, queiram aumentar a sua área de atuação no mercado. E aí, é importante aqui, essa questão aqui, os processos em articulação com ministérios, órgãos e entidades. Tem que ter pessoas que envolvam todos os segmentos, não tem como. Então, tivemos esse cuidado de colocar isso. Basicamente, isso é o pessoal que vai tocar o barco. E fomentar o desenvolvimento de aferição, saberes, competências e habilidades. Poxa, então, esse pessoal que tem aqui, tem aqui nessa secretaria, tem que ser pessoas destituídas de qualquer ranço, de qualquer impedância, a qualquer novo conhecimento que venha. Ah, mas eu nunca trabalhei com isso. Poxa, vamos ter que colocar pessoas que possam fazer isso lá. E, finalmente, uma questão importante, que eu posso convidar até pessoas, instituições internacionais, para ajudar esse processo. E é o que é feito. Não se iludam. O pessoal fala muito aqui, uma coisa que eu tive o prazer de acompanhar. Eu me formei em 80. Foi isso, não é, Fernando? 80. A Bússia, uma possibilidade, pouca gente lembra disso. Os primeiros professores que instalaram a COP, o que é que ela é hoje aqui, não eram brasileiros, não. Muitos vieram da Índia, da Europa. Tive o prazer de ser aluno do Batachaira, um grande professor indiano, fantástico. Depois encontrei com ele em 94. Então, é importante lembrar isso. A contribuição. nós temos que trazer as pessoas que queiram transmitir conhecimento aqui para a gente. E uma coisa importante, regras transitórias. Alguém vai ter que começar a fazer essa transição, porque não existe o sistema ainda. Bem, aqui tem uma questão fundamental, isso aqui é o arcabouço, é o arco fundamental, e eu queria destacar, para não ficar só lendo aqui, que é o arco ocupacional, um conjunto de ocupações relacionadas, dotada de base técnica comum, que pode abranger as esferas de produção, circulação de bens, prestação de serviços, e uma formação mais ampla, aumentando as possibilidades de inserção. Poxa, mas é isso que a gente quer. A gente quer que o profissional tenha um bom salário, possa ser o alto emprego, e tenha uma economia solidária. Uma das coisas que eu questiono muito, falo isso para os meus alunos, eles olham para mim, ficam até meio preocupados, quando eu falo, querido, não existe crise. Como não tem crise? Desemprego está aí tudo. Espera aí, você é engenheiro, você pode desenvolver coisas que você não precisa ter carteira assinada para fazer. E eu, para fazer um projeto de mini usina, ou micro, eu não preciso ter carteira para fazer isso. Eu mesmo posso ir lá e fazer. Eu, por exemplo, para fazer um laudo, uma perícia, uma autovistoria, eu não preciso ter carteira assinada, não preciso ter um vínculo empregatício para isso. Você mesmo pode abrir a sua empresa e ser parceiro. Recentemente, tivemos aqui no Rio, no próprio CRE, tivemos uma palestra, ex-alunos meus, que eles montaram uma empresa, eles são representantes da WEG aqui no Rio hoje. E eles eram funcionários, de empresas até de grande porte. Então, essa questão é importante, isso aqui. Auto-emprego, capacitar para isso. O pessoal sair da academia pensando em fazer concurso público, em estar no mercado de trabalho, não é empreendedor. Bem, aqui temos a agregação, o repertório vai possuir validade, ele teria que ser a nível nacional. E olha quem que vai elaborar isso. São as comissões técnicas, formadas por quem? Por profissionais com experiência no mercado, na área de formação, capacitação e de atuação mesmo. eles é que vão fazer, eles é que vão elaborar as famosas provas de certificação. Está legal? Uma outra coisa importante aqui, é a questão de conformidade. A conformidade se emprega muito para questões de empresas, aí tudo, mas ela também, ela pode corroborar também nessa parte de certificação profissional também. Bem, aqui nós temos o que a gente chama de itinerários formativos. Observe que nós tivemos o cuidado de focar, basear tudo em uma legislação. Tem todo um suporte aqui. Está ok? Perfeito? Então, esses itinerários formativos estão todos eles calcados no decreto 51, 54, 2004. Certificação, então, vai permitir a acumulação de qualificações que pode conduzir a outros níveis. Gente, essa última frase aqui é importante, porque a resolução 1073 do CONFIA, que é o conselho que rege a atuação dos engenheiros e atividades afins da engenharia, já pregou claramente isso. Então, aqui nós temos as comissões técnicas setoriais. Está ok? Vamos dar um pouco aqui, para colocar. Então, esses aqui que vão ser, basicamente, os órgãos operacionais. Então, elas que vão elaborar, renovar, atualizar. Essas vão ter composição, abrangendo, normalmente, representações governamentais, representações empresariais, entidades profissionais, entidades educacionais, entidades de certificação profissional. Os trabalhadores, não os regressos, iriam fazer certificação feita por entidades certificadoras. Caso obtenham certificados, estão aptos a entrar no mercado de trabalho, caso não estejam, não consigam a certificação, vão para, coloquei aqui propositadamente, a CEAP, que é a Comissão de Educação e Atribuição Profissional do CONFIA, e Conselho Nacional de Educação do MEC, e teríamos um feedback até que o próprio consiga atingir o seu ídolo. É como, normalmente, a proficiência é feita na UAB. Agora, uma coisa interessante é isto aqui. Olhe o problema do sombreamento que nós temos hoje nas diversas modalidades de engenharia. Olhe um monstrinho que apareceu, desculpe o termo, produção ambiental. Então, nós temos áreas em que o civil tem problemas com o engenheiro de minas, geologia, por exemplo. Na geração, está havendo essa discussão hoje. Será que o engenheiro civil pode projetar, instalar e validar micos e mini usinas eólicas e fotovoltaicas? Isso é uma discussão e tem um monte deles fazendo aí. Perfeito? A questão do SPDA, questões envolvendo mecânicas, com parte agrícola. Não vou entrar nessas discussões aqui, que o problema aqui é muito sério. Este foi o fato que nos levou a uma segunda etapa de certificação. Doutor Francis, a formação está ruim? Está. Agora, a questão é a seguinte, aquele profissional que se formou, por exemplo, engenheiro civil, aí fez doutorado em engenharia nuclear, ele pode trabalhar e gerar energia através de um reator nuclear e ser responsável por aquilo ali? Mas ele fez doutorado? Ué, passe para um crivo certificador. O problema está resolvido. A comissão setorial de energia vai chegar para ele e dizer, ah, o senhor quer realmente, ah, a acreditação valeu, então toma aqui. Faça as pequenas avaliação. Bem, então, para avaliação dos regressos, isso aqui não tem muito o que discutir. A nossa proposta é usar uma ferramenta que é obrigatória. Ninguém cola mais grau hoje se não fizer o Enad. É obrigatório. Não tem chora-me-dói. Então, a proposta da divisão é que o primeiro etapo de certificação usa, opa, última forma, volta, meu filho. usa o Enad. Ele já existe. E é um exame que praticamente, não estou querendo defender ninguém, mas que o doutor Aloysio Mercadante colocou com muita propriedade, quando estava como ministro, colocou muito certo. Por que que se valoriza o Enem e o Enad é desacreditado? O aluno vai lá, espera da meia hora e entra a prova em branco. Que não atinge nada a ele. Então, vamos procurar trabalhar isso de forma que ele possa ser usado. E um critério seria isso aqui. CPC maior igual a 3. Aí vai alguém dizer, não, aí basta apenas só olhar qual foi a instituição que ele saiu de ensino formado. Be careful. Perigosíssimo isso. 25% dos regressos das instituições que têm conceito 5 no Enad possuem grau inferior ou igual a 1. Não sou eu que estou dizendo isso, são os relatórios que aparecem no Enad. Então, as melhores instituições também formam, desculpe o termo, maus profissionais, perdão, pessoas que não estão qualificadas a exercer sua área no mercado de trabalho. Então, isto aqui seria interessante. Agora, olha que coisa interessante aqui, falamos nela, o artigo 6, parágrafo 1º da resolução 7.3, diz que as atividades poderão ser atribuídas de forma integral ou parcial e como não se parece mediante análise do currículo e do projeto pedagógico do curso. observado o exposto para... A pergunta é, mas será que isso aqui foi isso mesmo que ele estudou lá? Eu estou vendo um papel, não sei. Então, essa é uma questão que nos chamou muita atenção e o Enad, nesse caso, superaria essa primeira etapa. Aqui tem algumas definições preliminares, já estou entrando na resolução. E aqui tem uma coisa interessante, o que essa resolução estabelece, senhores? Formação...